Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vim com outro vídeo. O vídeo de hoje eu vim trazer um vlog da nossa viagem pra praia. E, gente, não reparem que eu tô com uma espinha gigante aqui na sobrancelha, mas ignora. É isso, eu espero muito que vocês gostem. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo. Vamos lá, tá? Gente, vamos comer aqui, tomar um cafezinho, um chocolate quente. Ixi, é um botônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabamos de chegar aqui na praia. A gente tá no Morro do Maluf, é isso? É o Morro do Maluf, né? Mirante o Morro da Cantu, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui também é zoe, né? Só pra chegar no carro, carmação, gente. Tá saindo na praia? Tá. Olha que lindo. É, só faltou o sol. É, só faltou o sol. Mas tá quente. Que delícia. Gente, já chegamos aqui. E eu estou aqui bem plena, só de boa vendo a vista e tomando o solzinho. Gente, comprei esse óculos, olha que lindo. Maravilhoso. Tô aqui com meu biquininho baixinho. E, gente, o pessoal lá foi pro mar, só que eu prefiro ficar aqui tomando sol. Eu prefiro piscina, né? Mas daqui a pouco eu entro e eu tô de boa aqui, gente. Bem plena. Daqui a pouco eu vou mostrar a casa pra vocês, tá? Mostrar mais a casa. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, até já, já. Gente, tá bem vazia. Tá bem gostosinha, olha. Tá muito bom pra curtir. Tá de boa. Olá, gente. Boa tarde. Tô aqui no canal da minha esposa, Thaís. Vou mostrar um pouco aqui a casa pra vocês. Olha que casa maravilhosa. Aqui é a entrada, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a casa. Aqui é a entrada, ó. Aqui é a garagem. Aqui é a sala. Olha o tamanho dessa sala. Olha o tamanho dessa sala aqui, ó. Casa bem gostosa, bem arejada. Mostrar os quartos pra vocês agora. Ó, cozinha. Muito boa casa, gente. Top demais. Mesinha aqui, ó. Aqui é os quartos. Aqui é os quartos. Tem alguém aqui? Tem não. Aqui é os quartos. Uma das suítes aqui. Aqui é uma suíte. Aqui é a suíte. Aqui é outro quarto, ó. Cama de casal. Belixa, ó. Belixa. Show de bola. Aqui é um dos banheiros. Um dos banheiros aqui, ó. Boxinho, pá. Top. Aqui é o quarto que a gente vai nos ficar, ó. Outra belixa. Outra belixa aqui, ó. Aqui é o corredor da piscina. Olha essa piscina aqui, ó. A dona do canal acho que tá ali. Tá, não. Olha o tamanho dessa piscina. Aqui é a área de churrasqueira, ó. Aqui é a área de lazer. A área de churrasqueira top. Outro banheiro, ó. Olha. E é isso, gente. Baita de uma casa. Só curtir agora. Gente, já curtimos. Já fomos na piscina. Já fomos na praia. Já tô toda vermelha aqui. E agora a gente vai no mercado e faz umas comprinhas. E é isso. Bora lá. Tchau. Maracujá também é bom Né? Manga Laranja Aqui Aqui, pega um pouquinho aqui, ó Aqui, ó, tá escondidinha Tem algumas, ó Ah, por isso Isso Oi gente, voltei Estou queimadíssima, olha isso Me bronzeei bem Curti bastante a piscina A praia foi muito bom E aqui agora eu vou tomar um banho, né? Pra relaxar, descansar, que eu tô bem cansadinha E eu não gravei na piscina porque eu quero gravar outro vídeo pra vocês, né? Eu quero dar um conteúdo aí pra vocês legal E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou passar no meu cabelo Gente, meu cabelo tá extremamente ressecado Tá bem bucha, tá bem feio E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar Ó, eu vou usar esse pós-progressiva Mas gente, ele é um shampoo de tratamento intensivo Então ele é perfeito Ele é da linha Aquaflora Então eu vou estar usando esse daqui Depois eu vou fazer uma resenha pra vocês dele Mas eu vou usar ele E vou tomar banho com esse sabonete líquido da Lux Depois eu tenho um creme aqui, né? Que ele é pra pós-piscina, pós-praia Que ele hidrata seu cabelo Também na linha da Aquaflora Depois eu trago pra vocês, tá? E agora eu vou tomar um banhinho E volto já E agora eu vou fazer um banho com o cabelo E agora eu vou fazer um banho com o cabelo Vou mostrar o vestidinho melhor pra vocês, olha que lindo O vestidinho da noite Então é isso, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E é isso, super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau